Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Gente, sejam muito bem-vindos ao meu novo laboratório. Que eu sei não tá muito equipado, mas é porque eu acabei de me mudar. Então dá pra ver que as coisas estão bem encaixotadas aqui ainda, mas em breve teremos um cenário mais maneiro do que esse. Então, nos últimos dias eu tava empacotando minhas coisas e trazendo pra minha nova casa. Eu tinha um laboratório, e esse laboratório ele ficava na casa dos meus pais, em uma dispensa que eles me deram pra compartilhar com outros objetos deles. Então o negócio lá tava já ficando bem tenso, né? Porque eu tenho muitos objetos, eles também têm muitos objetos, daí a união de vários objetos, e daí... Esse espaço que foi o meu laboratório durante muito tempo, ele é muito pequeno. Talvez na câmera vocês não consigam entender o quão pequeno ele é. Porque esse espaço é exatamente o meu tamanho de braços abertos. Colocar o meu equipamento de filmagem aqui, e além disso fazer a minha bagunça. Porque só de fazer as coisas já gera muitos objetos, muitas ferramentas, muitas coisas indo pra lá e pra cá. E mais os objetos de filmagem, esse espaço aqui fica um caos durante a gravação. Tá ficando difícil gravar os vídeos, até mesmo porque eu tô com vontade de fazer coisas cada vez maiores. E quando a gente vai construir alguma coisa, já tem a bagunça ali dos objetos que a gente tá mexendo pra construir alguma coisa. Ainda o equipamento de iluminação não tava mais cabendo direito dentro do laboratório. Então algumas coisas eu ficava bem desanimada de começar a fazer, porque eu sabia que ia chegar um momento onde eu não ia conseguir sair de dentro do laboratório. Porque as coisas já estavam... Eita! Tô acostumando aqui com o novo local, né? Não vamos destruir tudo aqui. O que acontecia é que durante a construção eu acabava tumultuando tanta coisa que eu não conseguia mais sair de dentro do laboratório, porque as coisas ficavam me trancando dentro dele. Essa parte aqui, ela é uma parte cheia de informação, mas não necessariamente ela tá bagunçada, né? Só porque as coisas elas ficam aqui ocupando esse espaço. E... Só que aqui, tipo, observem, esse espaço aqui no chão, isso aqui é tudo que vocês não veem e que tá sempre aqui dentro. Porque tem muito objeto diferente, tipo, aqui tem um chuveiro, um negócio de lavar calçada, as minhas luzes estão aqui. Gente, isso aqui... Sério, isso aqui é dedicado a um vídeo só pra isso daqui. Isso daqui é um drone antigo. Tipo, muito antigo. Eu não sei nem se ele funciona. E aqui temos um varal, temos restos de madeira da minha construção do laboratório, meus objetos de decoração muito bonitos. E antes que minha mãe assista esse vídeo e me mate por estar mostrando as bagunças da casa, eu tenho que dizer que minha mãe é uma pessoa muito organizada. E quem faz essa bagunça aqui acontecer, na verdade, sou eu. Porque eu ocupo o espaço dela e faço com que as coisas dela fiquem bagunçadas. Porque eu fico tirando as coisas dela do lugar pra poder botar as minhas coisas. Então a minha mãe tá doida pra que eu tire logo as minhas coisas daqui pra ela poder botar tudo em ordem alfabética de volta. Porque esse é o jeitão dela, sabe? Mas não é tanto o meu jeitão assim. O espaço era exatamente do meu tamanho. Então eu não tinha tanto espaço pra fazer minha bagunça. E eu faço muita bagunça quando eu tô construindo coisas. Então eu precisava, sim, de um espaço maior. Mas não só por isso. Também como eu me mudei da casa dos meus pais, agora eu sou uma menina independente que mora na sua própria casa. Eu fiz ontem a mudança do laboratório. Na verdade, eu me mudei já faz quase uma semana. Não, acho que já faz uma semana. Que eu me mudei pra essa casa aqui, que eu estou morando aqui. Mas o laboratório eu mudei ontem. E eu encontrei muita coisa lá que, gente... Meu Deus, hein? Tipo, eu acho que eu tava... Sabe, eu me senti um pouquinho naquele episódio daquela galera, os acumuladores. Eu adoro assistir esse tipo de programa. Porque eu não chego nesse nível, mas eu acho que eu sou, sim, um pouco acumuladora. Então comecei a reparar que tinha muita coisa sinistra lá que eu tava acumulando já. E eu gosto de acumular essas coisas porque sempre parece que vai ser útil. Mas não naquele sentido de tipo assim, ah, eu vou acumular esse, sei lá, esse pedaço de madeira porque ele vai ser útil. Mas é que como eu acabo construindo algumas coisas, o que acontece é que às vezes eu preciso de materiais aleatórios, assim, pra compor a minha criação. Porque às vezes eu preciso construir uma estrutura, às vezes, tipo, ó, um bom exemplo, quer ver? Eu vou dar um bom exemplo. Olha só. Ó, esse daqui, ó, esse aqui é um belo exemplo, né? Esse daqui é uma criação que eu fiz aqui junto com vocês no canal. E o que eu utilizei foi a montanha de tranqueiras que eu tinha por lá. Olha só. Esse aqui é um canudo estranho, que eu não sei nem do que que era esse daqui, mas não é um canudinho normal, sabe? De bebida, tipo, é um canudinho mais firme, assim. Esses pedacinhos de madeira que sobraram da construção do painel que eu tinha antigo lá. Esses palitinhos de churrasco. Uma espuma, que eu não sei pra que que é utilizada essa espuma, mas tava lá. Esse daqui são aqueles caninhos de colocar na parede pra vedar cano. E, cara, tipo, esse palitinho aqui, que eu nem sei o que que é, mas que tava lá. Esse aqui é um perfil de alumínio. Então, esse monte de material esquisito e que parece... Parece, só parece, tá, gente? Ser uma coisa meio, tipo, acumuladora e responsável, na verdade, é uma acumulação estratégica, tá? Então, faz muito sentido acumular esses objetos. Mas eu não podia também trazer tudo, né? Por mais que o meu laboratório agora é bem maior, né? Eu tenho espaço bem maior pra criar. Eu ainda não tenho tanto espaço, assim, pra acumular tanta coisa. Então, eu fiz uma limpa ali. Não teve muita coisa que eu não trouxe, principalmente desses materiais aleatórios. Mas eu acredito que eu vou acabar acumulando novos materiais aqui nesse novo espaço. Eu vou acabar trazendo algumas coisas pra cá, né? A gente vai ter uma boa mudança de cenário. Eu não acho que aquele último painel que eu fiz, aquele de madeira, por mais que eu achei que ficou muito legal e foi incrível conseguir construir um negócio tão grande com as minhas próprias mãos. Foi a primeira construção de madeira grande que eu fiz, idealizada por mim, executada por mim e meus ajudantes. Mas, normalmente, eu estou ajudando outras pessoas a fazerem coisas. E, dessa vez, eu idealizei o projeto e pessoas me ajudaram. Por mais que eu tenha me divertido muito fazendo, eu acho que ficou bonito. Eu acho que ficou legal pro ambiente que eu tinha lá. Ele não ficou muito prático. Então, é complicado, assim. Porque, por mais que parecesse, tipo, na minha ideia ia ficar muito prático, o que acontece é que eu não gostei de ter coisas penduradas. Eu acho que, pra mim, não ficou muito bom, não. Sabe, tipo, preciso de um alicate? Tá, pego o alicate. Daí as outras coisas começavam a cair. Pode ter sido falha na minha construção? É claro que sim, mas eu não gostei de ter coisas penduradas. E acho que, aqui, eu não vou ter ferramentas penduradas. Vou dar um outro jeito de organizar elas de uma forma um pouco mais prática e um pouco mais que combine aí com o meu jeito de trabalhar. Eu queria muito ter uma mesa grande pra trabalhar. E agora eu tenho uma mesa pra espalhar as minhas coisas enquanto eu trabalho. Mas o meu maior problema é que eu preciso manter essa mesa sempre disponível. Porque se eu começar a entulhar de coisas por ali, o que vai acontecer é que, quando eu for trabalhar, eu não vou ter espaço pra trabalhar. E é isso que eu preciso. Eu preciso de espaço pra trabalhar, sabe? Pra jogar as minhas coisas enquanto eu trabalho. Então, eu preciso encontrar uma organização muito inteligente, sabe? Pra conseguir fazer isso aqui tudo funcionar. Ter as minhas coisas perto de mim, mas não tão perto a ponto de atrapalhar o meu espaço de criação. Então é isso. Essa foi a primeira novidade. Existem outras coisas que eu preciso contar pra vocês sobre a empresa, como é que tá indo. Porque eu tenho vivido um momento muito único, muito especial na minha vida como engenheira, né? Agora eu acho que o canal passou por várias fases. Isso é muito engraçado, né? Tipo, tinha a fase de estudante, pesquisadora. E depois a recém-formada e ainda meio com dúvidas e não sabendo muito bem o que ia fazer. E agora uma nova fase se inicia onde eu estou, de fato, trabalhando. Eu sei qual que é o meu trabalho. Eu sei o que eu faço. E eu sei o que eu quero fazer. Eu sei onde eu quero chegar. Então, são fases, assim. E é muito legal compartilhar cada um desses momentos com vocês. Mas eu acho que tem muita coisa pra ser falada. Se eu começasse a falar aqui agora, esse vídeo ficaria com mais de uma hora. Então, em breve, mas breve, tipo, muito breve mesmo, vai sair. Então, o vídeo de eu contando um pouquinho mais sobre como é que tá a minha vida como engenheira. Como é que tá o meu trabalho com os eletroblocks. E como é que a empresa tá se encaminhando e esse tipo de coisa. Porque, gente, tá muito legal. Eu sinto que eu tô evoluindo muito como profissional nesses últimos dias. E eu tô muito orgulhosa dessa minha evolução. Porque, assim, na faculdade a gente sente que a gente evolui muito. Mas é uma evolução muito guiada. E quando tu não tem mais essas guias e tu precisa, tu tem que se forçar a evoluir. Porque ou tu evolui ou tu morre, sabe? Porque ou eu faço isso e dá certo. Ou o que vai dar, entendeu? Como é que os eletroblocks vão sair se eu não fizer dar certo? Essa responsabilidade, essa guia que a gente se autocoloca é muito maluco, assim. É muito legal. É um jeito diferente de evoluir. E eu tô gostando muito. Tô curtindo muito essa nova fase. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do novo espaço. Deixem aqui nos comentários algumas dicas do que vocês acham que seria legal botar aqui no laboratório. E também ideias de organizadores. Esse tipo de coisa que eu tô precisando. Então, por favor, deixem ideias de organização aqui embaixo. Porque eu vou adorar me inspirar nas coisas que vocês estão fazendo. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e... Tchau!